Fala galera que acompanha o canal Violão Facilitado, eu me chamo Thiago, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E no vídeo de hoje, vamos fazer a versão simplificada da música 5 da manhã, de Raíssa e a Rodada e João Gomes. E a vídeo aula de hoje vai funcionar da seguinte forma, eu vou tocar a música completa pra você ver como vai ficar, e logo após eu vou passar os acordes, os ritmos e alguns detalhes da música. Mas antes, lembrando que o meu objetivo com esse canal é ensinar a você, iniciante no violão, aquele que já sabe fazer os acordes básicos, a como tocar as suas primeiras músicas de uma forma rápida e simplificada, e o melhor de tudo sem pestana. Por isso não deixe de se inscrever aqui no canal e bora pro vídeo. Covarde esse meu coração Que não me deixa te esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Quando eu tô me apegando Aí você liga Só pra bagunçar minha vida Isso você sabe bem É você me usando e eu usando alguém 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem prestar pro quem não presta 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 Trocando quem prestar prestar pro quem não prestar pro quem não prestar pro quem não prestar LIK Aí você liga só pra bagunçar minha vida, isso cê sabe bem É você me usando e eu usando alguém E cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem prestar com quem não presta Trocando quem prestar com quem não presta E cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem prestar com quem não presta Trocando quem prestar com quem não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem prestar com quem não presta Trocando quem prestar com quem não presta E pra você que acompanhou o vídeo até aqui Eu vou deixar aqui embaixo um link de um ebook Com as top 100 cifras sertanejas As mais tocadas no Brasil Vai lá e dá uma conferida E se você estiver adquirindo Você vai estar contribuindo aqui para o crescimento do canal E se você estiver gostando do vídeo Não esqueça de deixar aquele like Pra ajudar no crescimento do canal Bom, e os acordes que vamos usar nessa música serão esses Serão acordes de Si menor Ou acordes de Lá maior O acorde de Mi menor E por fim o acorde de Sol maior E lembrando que essa será a sequência de acordes na música toda Bom, e pra quem não sabe fazer pestana No lugar do acorde de Si menor Eu vou passar o acorde de Si menor simplificado sem pestana Que fica dessa forma Você vai colocar o primeiro dedo na segunda casa na quinta corda E o segundo dedo na segunda casa na terceira corda Ficando dessa forma Se você quiser você pode também estar adicionando o terceiro dedo na terceira casa na segunda corda E fica um som um pouquinho melhor Bom, e o ritmo nessa música vai ficar dessa forma Na primeira parte da música ele vai ficar desse jeito Bom, ele é dessa forma É duas pra baixo Duas pra cima E duas pra baixo Repetindo duas pra baixo Duas pra cima E duas pra baixo E eu vou dividir ele em duas partes E eu vou dividir ele em duas partes pra facilitar o aprendizado Pra aquele que não sabe fazer ainda Bom, a primeira parte vai ficar dessa forma Será duas pra baixo E uma pra cima Repetindo duas pra baixo E uma pra cima E a segunda parte uma pra cima E duas pra baixo Repetindo uma pra cima E duas pra baixo E juntando as duas partes Fica dessa forma Baixo Baixo Cima Cima Baixo Baixo E é só você ir praticando esse ritmo bem devagar E aumentando a velocidade aos poucos Que você domina ele Vamos suatizar um pouco Bom, e o segundo ritmo que vamos usar nessa música Ficará dessa forma Você vai tocar apenas uma vez pra baixo E uma pra cima Eu vou cantar um trechinho pra você ver como vai ficar Quando eu tô me apegando Aí você liga Só pra bagunçar minha vida Isso você sabe bem É você me usando E eu usando alguém Bom, e como você viu É só você tocar uma vez pra baixo E uma pra cima Em cada acorde Bom, e o ritmo na primeira parte do refrão vai ficar dessa forma Será dessa forma Na hora que você estiver tocando o Si menor Você vai tocar duas vezes pra baixo Aí você vai passar pro acorde de Lá maior E duas pra baixo E duas pra baixo Bom, e o próximo ritmo que vamos usar nessa música É um ritmo um pouquinho mais avançado Mas se você tiver dificuldade É só você utilizar os primeiros ritmos que eu passei aqui Que vai dar certinho Bom, e ele é dessa forma Bom, ele é desse jeito Uma pra baixo Uma pra cima E abafa as cordas com a mão E a segunda parte apenas vão pra baixo E uma pra cima Repetindo Uma pra baixo E uma pra cima E juntando as duas partes Fica dessa forma Pra baixo, pra cima Abafa Pra baixo E pra cima Aí logo em seguida Você já retoma o ritmo E é só você ir praticando esse ritmo bem devagar E aumentando a velocidade aos poucos Que você domina ele Vamos praticar um pouco E lembrando que já temos várias músicas aqui no canal Inclusive algumas playlists Temos a playlist do João Gomes E alguns outros cantores também Eu vou deixar uns links aqui embaixo na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E também não esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos